O ano de 2017 foi de muitos entraves para a pecuária, mas os embargos provenientes da operação carne fraca foram superados na era. É Lúcio, e a expectativa de crescimento é grande em 2018. Desafiador, esta é a palavra que pode definir todo o cenário da pecuária em 2017. Na bovinocultura de corte, o pecuarista sofreu com a queda nos preços da rouba do boi. Motivos não faltaram para este cenário. A operação carne fraca, a delação do grupo JBS e o extenso embargo dos Estados Unidos à carne brasileira. Problemas pontuais também com a Rússia, um panorama difícil de esquecer. O primeiro semestre de 2017 foi muito ruim para a pecuária. Impactou diretamente na renda do produtor e houve uma recuperação importante do segundo semestre, onde nós tivemos uma oscilação de preço durante o ano de até 20%. Isso é muito grave, não existe atividade que suporte uma oscilação tão grande assim. Mesmo com as adversidades, Mato Grosso mantém as exportações de carne in natura. O maior volume, 40% do total do destino, segue para o Oriente Médio. E como nos últimos quatro meses o cenário melhorou para o setor, 2018 promete ser um ano promissor para a carne. Os últimos quatro meses foram quatro recordes de exportação e o Brasil termina como o maior exportador de carne do mundo, graças a esse trabalho de mostrar a qualidade e a credibilidade da carne e do sistema de inspeção. O que mostra que as perspectivas são muito boas, mas nós não podemos esquecer dos problemas que nós tivemos para que a gente não passe por isso. Novamente, afinal de contas, são coisas que não dependem do produtor. Dependem muito mais de fiscalização e controle do que de ações que o produtor possa implementar nas suas propriedades. Ainda para o ano que vem, a previsão é de crescimento de quase 10% em volume e mais de 10% em receita. É esperado que o Brasil fature quase 7 bilhões de dólares, com a comercialização de 1,5 milhão de toneladas de carne bovina e natura ao exterior. A mira das transações comerciais se volta para a China, com a meta de ter aprovação de outros frigoríficos. O sonho de todo o país vendedor é vender os seus produtos para a China. Acontece que ela tem o critério de habilitar indústrias frigoríficas, não estados ou países. Hoje, no Brasil, existem apenas nove indústrias autorizadas a exportar para a China. Aqui do estado de Mato Grosso, apenas uma. O trabalho nosso é, juntamente com o governo do estado, ampliar essas indústrias. E termos três, quatro, cinco indústrias autorizadas a colocar o produto lá naquele país, que sem dúvida é muito importante para qualquer país vendedor, seja lá que produto for. Para sustentar o cenário de aposta em crescimento, o setor produtivo cobra, em larga escala, a modificação da vacina contra a febre afetosa. A nova fórmula esperada é sem a substância saponina, que provoca um tipo de abscesso na carne. Uma exigência do setor, no país e também fora dele. O estado de Mato Grosso tem índices de vacinação espontânea, acima de 99,9%. Isso mostra a importância e a conscientização do produtor em relação a isso. Mas nós podemos melhorar esse negócio. A gente entende que um componente da vacina, que é a saponina, é prejudicial a tudo isso. Nós pedimos formalmente ao Ministério a retirada desse produto da composição da vacina. Inclusive, isso já foi encontrado nessa última campanha, no mês de novembro. Já foram comercializadas vacinas de algumas marcas sem esse componente. Um outro pedido do segmento é a diminuição da dose de 5 para 2 ml. Isso ajuda muito no manejo e diminui a possibilidade de abscesso. São alguns pontos que todo o segmento, não só os produtores, a indústria frigorífica também fez essa solicitação ao Ministério da Agricultura, de que sejam alteradas a composição e algumas características da vacina.